Música Fazer apresentações teatrais num lugar minúsculo, mas minúsculo mesmo, como em uma caixa de madeira. Essa é a arte do Teatro Lambi-Lambi. Os elementos que compõem o espetáculo são minúsculos, mas a criatividade dos artistas, gigantesca. Música A maior parte das histórias é para a apresentação individual. O espectador olha por uma abertura na caixa e vê um espetáculo de luzes e efeitos sonoros. Música Toda a imaginação que o artista coloca dentro do pequeno espaço. É uma possibilidade que você tem de fazer o menor grande espetáculo possível. Durante dois, três minutos a pessoa fica concentrada naquilo que você está fazendo, que parece muito grande. Ele nasceu na década de 80, na Bahia, com duas baianas, a Ismine Lima e a Denise Santos, que queriam colocar um teatro, um espetáculo, de alguma forma para o público que fosse mais confidencial, mais intimista. Aí saíram nas ruas de Salvador, na década de 80, ainda existiam nas praças lá, os antigos fotógrafos Lambi-Lambi. E quando elas viram a caixa, um fotógrafo com a sua caixa na rua, deu o link, caiu uma ficha da possibilidade que aquilo que elas estavam buscando, de colocar um teatro em algum espaço mais intimista, poderia ser colocado dentro daquela caixa. Quem não se apaixona por uma apresentação exclusiva como essa? A arte que nasceu no Brasil já roda o mundo e ganha força principalmente na América Latina, em países como a Argentina, Chile e Uruguai. Eu trabalho na frente dos bares, nas praias, gosto muito de ir para as praias, assim, com o teatro mala que eu levo para todo lado, né, com os banquinhos, assim. A parte dessa luz de vela, né, que posso apresentar no mato se quiser, mesmo porque não tem energia elétrica, nenhuma coisa. É quase orgânico ele, só porque tem o aparelho de som. Bom, quando eu fui para o Chile, tive vontade de fazer uma caixinha e deu certo, deu bastante certo lá no Chile, as pessoas estão respondendo muito bem, da mesma forma que aqui no Brasil, né, gostam muito do Lambi-Lambi. E não são só as caixas que viram palco, uma mala usada também. Em seguida, enfia as três almofadinhas juntas debaixo da moringa. Entre com o espanador e correu para se esconder na sua cabana. O lobo já chegou berrando. Ele tem uma técnica muito interessante, até bem divertida, porque são duas pessoas que atuam. Não sou eu que faço a apresentação. Uma apresenta para a outra pessoa. Cada uma recebe um som, né, ouve o que está sendo dito para ele, sendo que aquela que está fazendo a manipulação, ela tem instruções de como, ah, entra em cena, pega esse objeto, coloca em cena. Algumas coisas a gente fez diferente, né, cada um deu o seu toque próprio para a direção ali. E olha que eu sou ator, já vi teatro de boneco, mas isso aqui é impressionante. Já vou levar para a minha comunidade lá no Rio. Nessa outra forma de expressar a arte, o espaço é maior, mas igualmente alternativo. Em um container, o pessoal do projeto Contém Cultura roda a cidade de navegantes para levar a arte de contar histórias e o gosto pela leitura para as crianças do município. Eles já fazem parte da paisagem das cidades portuárias, estão empilhados em grandes pátios, são vistos nas ruas, a bordo dos navios, armazenam as mercadorias para serem transportadas para o mundo inteiro. Mas esse container é diferente. A mercadoria transportada aqui é muita cultura e diversão para crianças e comunidades de navegantes em Santa Catarina. A primeira e de todas as atividades é a leitura mesmo, que esse é o objetivo principal do nosso container, que é fazer com que as crianças e principalmente a comunidade gostem de ler bons livros. Fora isso, nós temos a exibição de curta, que é da mostra de cinema infantil, que acontece sempre em Florianópolis, temos bons filmes para as crianças. Nós temos oficina de cartonaria, que é o reaproveitamento do papelão, transformando em capas de livros e livros também, porque nós trabalhamos o texto. Fora isso, tem as palestras, né? Tem palestras sobre sustentabilidade, a ecologia e o respeito ao meio ambiente. Olha, isso é bem vasto. Então, cada bairro também, além da programação padrão que nós carregamos, nós percebemos o que aquele bairro precisa, o que cabe bem naquele bairro e organizamos outras ações. Então, a cultura não está diferente, não está longe da saúde, da educação, do meio ambiente. Essa palavra é importante, ela tem um peso e é esse peso que a gente tenta, numa equipe, carregar e mostrar para as pessoas a sua importância e o seu valor. Todo mês, o container que carrega a cultura é instalado em um bairro da cidade. Aqui, está distante, 20 quilômetros do centro, na zona rural. E as crianças da educação infantil da creche local se divertem com a contação de histórias. Professora, para essa localidade é interessante um projeto como esse de se instalar aqui, trazer cultura para a localidade. Sim, esse projeto é muito importante, vem e contribui muito, sim, para a nossa localidade, já que aqui não temos muita oportunidade, né? Muito longe do centro para estar levando as crianças em cinema, em teatro, em contação de histórias. Então, é muito bom e quanto tempo ficar, a gente aproveita bastante, porque eles adoram e curtem muito. O container é uma marca aqui, dessa região, tanto de Itajaí como de navegantes, mas para transportar mercadorias, né? E para transportar cultura aí é uma ideia bem inovadora, né? Exatamente, um container recheado com livros, com filmes, com contação de história, com cultura. Então, essa é a proposta, né? De a gente abrir o container tão popular aqui na região, para fazer com que ele enriqueça a vida das pessoas, não numa forma, assim, de mercadoria, né? Mas enriquecer educacionalmente, culturalmente a vida das pessoas. A facilidade de crédito para pequenos empresários levam benefícios para várias comunidades, como numa cooperativa de material reciclável de navegantes. Lá, pequenos empréstimos fizeram a diferença na ampliação e na contratação de pessoal. Sandrinha foi a primeira aquisição da empresa de Índia. A catadora de material reciclável precisava aumentar a produção e recorreu ao Banco de Crédito Popular. Pediu R$ 1.500,00 para comprar a égua e uma carroça. financiou em 12 vezes. Os juros não passaram de 2%. A Sandrinha, então, foi aí a coragem que a senhora teve de fazer o empréstimo, então? Foi, foi, porque a gente trabalhava de carrinho, né? Então, daí, para aumentar um pouquinho a nossa renda, a gente comprou, fez o empréstimo para pagar o cavalo e a carroça, né? Para trabalhar, para aumentar um pouquinho a nossa renda. O negócio prosperou na recicladora. Foi preciso pedir mais um empréstimo. Dessa vez, para fazer a cozinha no barracão, local para almoço dos 12 funcionários que emprega. A empresa que movimenta 10 toneladas de papel por mês precisava de um veículo mais potente. Um novo empréstimo e aí está. Veja aí agora a Sandrinha posando em frente a nova aquisição de Índia. Dinheiro que veio também do Banco Popular. Índia se orgulha de sempre pagar as prestações em dia. Agora, no mercado financeiro tradicional, a senhora não iria conseguir um empréstimo com esse júri, com essa facilidade? Não, sem chance. Não teria condição. E a confiança que eles tiveram, que eles depositaram a mim, né? Porque eu comecei com R$ 1.500. Paguei direitinho, aí quando eu precisei de outro empréstimo, daí foi de R$ 2.000. E ali a gente foi aumentando. Eles foram aumentando a confiança e a credibilidade, né? O importante é empregar esse dinheiro para realmente gerar emprego aqui para a comunidade, né? Isso, essa é a minha intenção. Para poder ajudar mais pessoas, né? Porque tem pessoas que não têm estudo, não têm condição de arrumar um emprego melhor. Ou então, está difícil mesmo, né? Então, a gente dá oportunidade e tenta ajudar as pessoas que realmente precisam. De acordo com a Associação de Bancos de Crédito Popular de Santa Catarina, a inadimplência é de 0,6%. Quando recebe o pedido de empréstimo, o agente de crédito vai ao local onde mora a pessoa ou a empresa. A concessão para o financiamento, que pode chegar até R$ 20 mil, é analisada de uma forma diferente. Então, a análise é da seguinte forma. Eu venho até o local do empreendimento e vejo no que ela vai utilizar o dinheiro. No caso da Aniceia, o primeiro empréstimo que foi para comprar um cavalo e uma carroça. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou analisar isso? Ela não tinha histórico no comércio. Ela não fazia compras, né? Até porque a renda da família na época era muito baixa. Então, o que eu fiz? Eu fui pelo comércio do bairro, né? Fui perguntando informações delas. Todos deram boas informações, ótimas, né? E levantei toda a renda da família, que na época o marido dela era pedreiro. Só que logo depois ele teve que parar de trabalhar, porque teve um problema com a mão, um problema de saúde. Não pôde mais trabalhar, pegar no cimento, né? Trabalhar com cimento. Então, a renda era totalmente compatível ao valor que ela estava pedindo. E eu via nela que era uma pessoa muito esforçada. Uma pessoa que estava sempre trabalhando, preocupada com as contas da casa, sabe? E preocupada com a família. Além das visitas, os bancos de crédito popular mantêm agências. Essa é uma na cidade de Itajaí. Aqui, uma média de 100 pessoas por semana vem fazer empréstimo ou pedir informação. O atendimento também é feito pelo telefone. Numa parceria com o governo do Estado, os bancos de crédito popular em Santa Catarina participam de um outro programa, o Juro Zero. Um valor de R$ 3 mil de empréstimo feito em oito parcelas, onde as agências de desenvolvimento que mantêm o programa pagam a última. Que acompanhamento o banco faz depois de dar o microcrédito para essa pessoa? Por exemplo, no caso aí dessa senhora que trabalha com material reciclável. Periodicamente, ela recebe a visita do nosso agente de crédito que vai, juntamente com ela, ver como é que está, se ela está precisando de alguma coisa, se está necessitando de algo, né? E instruir ela a orientar para que ela possa melhorar a sua forma de gestão. Veja daqui a pouco o trabalho dos bombeiros voluntários de Joinville. Eles trabalham de graça para proteger a população. A Alternativa de Energia para a Navegação a Motor Um curso que ensina os cuidados para papais e mamães com o bebê que está chegando. E as tradicionais rendeiras da ilha ganham um centro de referência. TV Univale Jornalismo e Herança Cultural As tradicionais rendeiras de Florianópolis têm agora um espaço para mostrar o trabalho e também ensinar para outras gerações a arte de trançar os fios para fazer uma renda. Um costume que já atravessa séculos. Quanto tempo a senhora faz renda? Há 74 anos. Eu tenho 80 anos. Aprendeu com quem? Isso fica de mãe para filha. O que a renda significa para a senhora? Ah, muito, muito. Eu adoro fazer renda. Avenida das Rendeiras, Lagoa da Conceição, Florianópolis. Aqui é fácil encontrar esses patrimônios culturais da ilha de Santa Catarina. Qual era o seu desejo? Que as pessoas continuassem fazendo também? Continuassem fazendo. Porque a gente já está de idade, amanhã ou depois não dá mais por causa da revista, então já vai morrendo. Tão conhecidas quanto as Dunas da Lagoa, as Rendeiras da Ilha têm agora um espaço para continuar a tradição. Um projeto transforma o Casarão da Lagoa, uma construção do início do século XX, no centro de referência da mulher rendeira. Esse artesanato que é tradicional, nós começamos a perceber que estava meio que em extinção. Então, para isso, nós começamos a ter contato com o Museu do Folclore Edson Carneiro, no Rio de Janeiro. E a partir de um projeto maior que eles têm, chamado Promoarte, que se chama Promoção de Artesanato Tradicional, vinculado ao Ministério da Cultura, eles selecionaram 65 projetos, 65 polos do Brasil inteiro. E um deles que houve interesse foi aqui no estado de Santa Catarina ou de renda de bilho. As nossas rendeiras existem desde quando vieram para cá os primeiros casais de sorianos colonizar Santa Catarina, né? E veio com elas essa tradição. Elas aprendiam a partir dos seis anos de idade com a mãe, com a avó, com as irmãs. Isso hoje já não acontece mais, que é natural, né? Com a evolução, com a modernidade, as opções de trabalho. Eu não passei para minhas filhas porque ninguém quis aprender. Ninguém quis aprender. Acharam muito difícil. Mas no tempo, assim, que a gente era uma cidade da gente, o nosso trabalho era esse, era só a renda, né? Não tinha outro trabalho. Agora não. Agora tem bastante opção, né? De trabalho, essas coisas assim, essas internets, essas coisas todas. Então, a moça não quer mais aprender. Maria Morena, Tramoia, são pontos trançados por rendeiras tradicionais. No centro de referência, elas têm espaço para vender os produtos. Também passam os conhecimentos através das oficinas oferecidas no casarão. Como que você teve esse gosto de aprender a fazer renda? Olha, acho que o gosto começou pela questão da beleza, que é a peça feita da renda, né? Qualquer pessoa que olha a renda, se encanta, porque é um trabalho, eu digo, que são fadas, né? É bom ensinar as pessoas, né? É bom também o grupo, que a gente se encontra de tarde, que agora a gente já faz para ensinar e para ter uma tarde com as amigas. Eles são considerados anjos da guarda pela população de Joinville. Dedicam parte do tempo livre em benefício das pessoas. São os bombeiros voluntários de Joinville que não medem esforços e trabalham de graça pela segurança dos moradores. Muitas dessas cenas, esse empresário acompanhou de perto, salvando vidas, levando alimentos em locais ilhados. A enchente de 2008 serviu como um combustível para que nossa chama se fortalecesse. E que várias pessoas também começaram a se engajar nesse serviço voluntário, no serviço de bombeiros voluntários. Então ali foi um combustível para que nós tivéssemos mais força, mais gás de continuar nessa batalha, nessa luta pelo voluntariado. Joinville faz parte de um batalhão de bombeiros voluntários espalhado por 41 cidades catarinenses. Comanda, sem receber nada, uma área de 40 mil habitantes nas cidades de Penha e Balneário Pissarras, locais de praia e do maior parque temático do Brasil. A Força Voluntária dos Bombeiros está em municípios menores e também na maior cidade do estado. Joinville tem 600 mil habitantes. O município é conhecido pelo Festival de Dança, pelo Balé Bolshoi, mas também pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, fundado em 1892. No ano passado foram prestadas quase 110 mil horas de serviço voluntário à comunidade. Nós fazemos em média 30 atendimentos diários e a população vê isso. Ela participa disso. A principal fonte de receita da Corporação de Bombeiros Voluntários de Joinville é a comunidade. Durante o dia, Daniel trabalha numa loja de motopeças, mas basta dar uma ocorrência que o patrão já sabe. Ainda mais quando é uma pessoa viciada, né? Ele veste a camisa, né? Deixa tudo e sai correndo. Deixa a família, deixa o trabalho e vai tudo. Deixa o descanso da casa dele. Daniel é um dos 1.200 voluntários que fazem plantão nos Bombeiros Voluntários de Joinville. Um cidadão que tem compromisso com a segurança da cidade, com o bem-estar do próximo, se preocupa não somente com a sua família, mas com uma cidade em um todo. E isso é um dos motivos que faz com que eu venha da empresa para cá, prestar 12 horas de serviço voluntário, sem nenhum retorno financeiro, só sabendo que a cidade estará segura nesses 12 horas que eu aqui estarei. A causa é nobre para eles, seja em trabalhos na corporação ou na rua, no principal sentido de dispor do tempo nessa missão de ser voluntário, atender a comunidade. Eu me sinto muito bem, eu acho que a gente não pode parar, eu estou com uma idadezinha já de 54 anos, mas eu acho que eu tenho muito ainda pela frente. Qual é a gratificação disso? 100%. Ajudar o próximo, gratificação 100%. Dentro das universidades surgem alternativas para se gastar menos combustível. Os barcos movidos à energia solar são apostas dos pesquisadores que mostraram as experiências numa competição em Florianópolis. O mar que circula a ilha de Santa Catarina é a pista de teste. O esforço é grande para pôr as embarcações na água, mas as informações colhidas aqui vão ser preciosas para aprimorar os projetos. E é na Bahia Calma de Florianópolis que pesquisadores e estudantes de cursos como engenharia e construção naval podem melhorar a pesquisa, acertar detalhes dos barcos movidos à energia solar. Nós usamos a competição como fonte didática para o curso. E os alunos ficam motivados porque tem uma aplicação prática ao alcance fácil deles porque está lá no laboratório o barco quando não está competindo para eles poderem relacionar a parte teórica com a parte prática. É a prova de fogo para que na prática possa ser testado todo o esforço de dentro dos laboratórios. Ítalo acompanha de perto o desenvolvimento do Uba Suiaran, barco projetado dentro do curso de tecnólogo em construção naval no ano passado. O barco com o casco feito de isopor e com duas placas para armazenar a energia do sol alcança uma velocidade média de sete nós, algo em torno de 13 km por hora. O sistema de energia que polui menos é o diferencial da embarcação. no tempo você consegue usar a energia do sol uma energia limpa sem custo nenhum você vai para lá e para cá sem custo nenhum acho que fazendo turismo deixando o ambiente sustentável fazendo um desenvolvimento sustentável contribuindo com a captação de energia e tudo mais. A ideia é que nós possamos desenvolver novas tecnologias que possam vir a ser utilizadas futuramente comercialmente. Tudo começa na pesquisa e quando dá certo acaba indo para a indústria até porque a garotada que está aqui acaba implementando alguma coisa dessa no trabalho de futuros. A emoção de ser pai pela primeira vez também é tomada pela insegurança. Como lidar com o bebê que está chegando? Um curso no Hospital Marieta prepara mamães e papais para a chegada do novo integrante da família. O choro do bebê O nervosismo do pai e a recompensa Os primeiros minutos de vida de Augusto foram marcados também pelo fim da ansiedade dos pais. Ele é um garotão saudável o primeiro filho do casal mas o nascimento é apenas a continuação de um ciclo que vai durar para sempre pelos laços afetivos. ciclo que começa com a descoberta da gravidez uma fase de mudanças como acontece com Raquel e Elivelton ela de 19 e ele de 17 anos um cotidiano marcado pela espera de Elisa que já mostra o roxinho através do ultrassom gravado no celular do pai. Para saber como lidar com as alterações do corpo e o que fazer quando Elisa chegar Raquel se matriculou no curso de pais e mães gestantes oferecido pelo hospital da cidade. Lá eles ensinam muita coisa interessante coisas de pediatra como ter que dar banho como ter que ter os cuidados que muita gente tem medo por ser recém-nascido eu também tenho mas lá eles ensinam tudo direitinho. O apoio vem da mãe que trabalha em um navio de cruzeiro e que vai estar na Europa quando Elisa nascer. Como eu não vou estar por perto aí a outra vó também trabalha é bom que ela faz esse curso e ela se inteira bem do assunto acho bem importante ela fazer. Na sala Raquel anota tudo para passar para o marido que não participa porque faz o ensino médio na hora do curso. Chego em casa já venho com o caderninho com a folha toda anotada e falando para mim como eles estavam explicando falando detalhe para detalhe. A palestra hoje é sobre saúde dental. As principais dúvidas estão em relação a tratamento odontológico que existe um mito que não pode fazer tratamento odontológico durante a gestação os cuidados porque a mãe a avó fala que a cada filho geralmente a mulher acaba perdendo um dente isso é um mito que o marido vai ter dor de dente durante a gestação são coisas que a gente procura tirar e orientar quanto a dieta escovação. Cada semana a gente aborda um tema diferente a gente aborda sobre o trabalho de parto sobre a amamentação sobre as mudanças que ocorrem no corpo da mãe durante a gestação a alimentação delas depois o cuidado delas com o bebê no pós-parto a odontologia nelas também então são vários temas diferenciados onde elas tiram todas as suas dúvidas e a gente percebe a grande diferença quando elas vão ter esse bebê na maternidade Mas o que as mamães também querem no curso é a participação deles os pais figuras importantes no apoio e na ajuda para cuidar do bebê que está chegando Ele acompanha ele gosta também a gente planejou muito o filho então ele está ajudando muito ele ajuda muito em casa como marido também então acredito que o pai também vai ajudar o curso o curso eu achei bacana porque tem muito mito na história aí os avós a gente fala uma coisa diz outras e aqui não aqui a gente está sabendo a parte técnica mesmo realmente o que tem que fazer com uma criança que o leite materno sustenta que não precisa estar dando a madeira comida e tal que a criança está chorando então é interessante sim para mim como marinheiro de primeira viagem estou absorvendo tudo está tudo 10 fundamental estar participando a todo momento e assim na verdade a gestação é mais da mãe porque sente o bebê é aquela coisa então quanto mais próximo o pai estiver ele consegue participar com mais intensidade também da gestação é muito legal é uma troca assim é um momento de carinho também do pai com certeza vai ajudar bastante com a questão do banho que realmente tem bastante formas diferentes não é simplesmente pegar o bebê botar dentro de uma banheira e lavar tem as formas de segurar tudo e com certeza ajudar para a mãe poder dormir um pouco mais e e com certeza e com certeza e com certeza e com certeza